Essa galera meio que, vamos dizer assim, não raiz, Nutella, conheceu o cavalo ontem, quer comprar hoje, achar que entende hoje e amanhã quer ter lucro. Cavalo pra dar lucro, ele demora 3 anos se você começar investindo certo. Já comprei cavalo por 50, vendi por 500. Já comprei cavalo de 500 e vendi por 50. Sim, em relação aos cavalos, não só de safadão, mas os vários cavalos aí que vão pro leilão e tal, rapaz, o negócio gira muito dinheiro, né? Você que mexe com essa parte de cavalo, se o cara criar um cavalo do zero, qual a maior dificuldade e como fazer ele valer cada vez mais, pegando ele... Pois, primeiro você tem que apostar numa boa genética, né? Escolher bem escolhido. O resto é muito indivíduo, entendeu? Porque às vezes você leva o seu cavalo pro melhor vaqueiro e o cavalo não se adapta com o cara e você leva pra outra pessoa, vamos dizer, com nível inferior e o cavalo vai e vira um fenômeno. E até assim, é... Não é receita de bolo, não é receita de bolo. Mas assim, você... Veja o que você quer. Isso. Porque aí você vai entrar na vaquejada, porque é um exemplo, tem muita gente que entra na vaquejada, aí o cara quer que... Ele quer ser da reprodução, ter cavalo de competição e às vezes se tornar um bom vaqueiro. Aí o cara que não sabe de nada, ele quer comprar uma égua com um documento bom, que seja nova e bonita e que corra mansa e boa. Aí, meu feio... Exatamente, aí vamos lá. Aí você tem que ter um foco, não, eu quero um cavalo pra correr, compre sem documento, compre feio e aprenda a correr. Aí depois você vai melhorando, seu... Vai evoluindo. Não, eu quero animais para reprodução, então compre, documento, morfologia, né? Assim que é o... Exatamente. Na verdade, ele tem que levar o Aras como uma empresa. Então, numa empresa você não pode ter vaidade. Se você tiver vaidade, você leva prejuízo na empresa. E o Aras é da mesma forma. Por isso que eu falei, assim, você aja com a razão, não com emoção. O cara vai pra um leilão, aí se empolga, acaba comprando acima do preço. Então a conta depois pra se pagar fica longe. Ah, eu quero ter o Aras e quero correr boi. Desvincule. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E o seu Aras pode lhe dar lucro daqui a dois, três anos. A vaquejada, ela só vai lhe dar prazer. Prazer não se vende. É um esporte caro, né? Entendeu? Esporte caro, assim, pessoal, tem muita gente que fala que a vaquejada não dá lucro. Você correr mesmo em si, né? O lucro que vem é mais o cara virar empresário, o cara criar... Quanto é que vale a sua felicidade? É sem limite. É, exatamente. Então... É por isso que eu falei o prazer, né? Pros outros. Justo. Mas se você... Alguém investindo em você, empresário. Isso. Justo. Porque aí... Tem muito, né? Porque a sua despesa é muito menor. E o cara que tá investindo, talvez ele tenha uma condição mais que você, ele compra um animal de uma procedência boa, com morfologia boa, um documento bom. E dá aquele animal, um exemplo. Um cavalo que eu comecei a correr, vou falar aqui, um exemplo. Valia 100. Outra hora o cara enjeitou 400, 300, 1.500 e não vendeu. Foi ruim pro cara? Não, mas aí é... O cara tem o poder aquisitivo pra fazer aquele investimento. Entendeu? Então o cara pode ter também a opção de ter um empresário investindo na carreira. Isso, isso. E tem muito vaqueiro bom assim também, não sei não? Isso, isso, isso. Hoje em dia... Virou um negócio, pronto. Vou dar o exemplo de um amigo meu, de muitos anos. Caio Ribeiro, até meu xará. Ele é montador de cavalo, engenheiro formado, montador de cavalo. Foi a opção que ele escolheu pra aquilo, pra vida dele. Muito bom montador, tem um cavalo meu na casa dele, entendeu? Então assim, hoje a vaquejadora tá modernizando. Cada vez mais as pessoas tão ficando instruídas, entendeu? O que acaba dando uma estragadinha na criação de cavalo hoje. Essa galera meio que, vamos dizer assim, não raiz Nutella. Conheceu o cavalo ontem, quer comprar hoje, achar que entende hoje. E amanhã quer ter lucro. Cavalo pra dar lucro, ele demora três anos se você começar investindo certo. Se você começar investindo correto, com três anos você tá tendo lucro com o cavalo. Outra, de primeiro, o pessoal tinha um vaqueiro como um... Ah, tu tá desocupado aí, tu tá luxando, tá não sei o que. Não, hoje tá entrando numa turma na vaquejada, tá se renovando. A turma da vaquejada, o do vaqueiro tá sendo mais valorizado. Isso, o salário. Valorizado de salário, tá sendo valorizado em prestígio. Hoje tem mais patrão do que vaqueiro. Reconhecimento, né? Reconhecimento. Hoje tem mais patrão do que vaqueiro. Vou dar o exemplo de Jefferson e Jackson. Lógico. Vou dar o exemplo dos dois. Jefferson e Jackson. Jefferson corre na égua do agro da sorte. Jackson, irmão dele, corre pra mais quatro ou cinco patrões. E Jefferson é do mesmo jeito. Ele tem cinco bais em casa, pega cinco cavalos diferentes, de cinco patrões diferentes, então ele tem cinco patrões. Tá sobrando cavalo e faltando vaqueiro. E assim como Jefferson tem negoetça dessa forma, sim, o divás era dessa forma, quanto tantos outros, entendeu? Então, assim, foi a modernização. Porque antigamente o vaqueiro corria pra mim. Ia morar na fazenda do Caba, tomava conta das coisas do Caba. Hoje não. Hoje você manda o cavalo pra casa do cara, a maioria dos caras. Você manda o cavalo pra casa do cara e o cara não corre só pra você, não. Vai acertando. Essa serra pra mim, a outra serra pro outro e assim vai. Isso, isso. Ô, Caio, você pega um cavalo lá no leilão a um preço bacana e você consegue dobrar o valor dele depois de três anos, triplicar. Já comprei cavalo por 50 e vendi por 500. Já comprei cavalo de 500 e vendi por 50. Caramba, velho. Foi e voltou. Vice-versa, velho. É um jogo. É um jogo. Toda empresa, ela não é bem sucedida. Nem toda empresa é bem sucedida. Então, assim, cada cavalo que você compra é uma empresa. Se você compra um ego e você vai tirar três embriões dela, você tem que fazer as contas sobre aquela ego. Você não pode pegar outra ego que você comprou pra você correr e botar na mesma conta. Não. Aquela da reprodução. Se você tiver dez éguas no Aras, são dez empresas. Entendeu? Cada um tem a sua conta. Qual foi o seu melhor negócio até hoje, assim, de cavalo que mais deu lucro? Você lembra ainda? Lembra. E aí? Mas que escraço. Eu vim indo. Então foi bom, viu? Se não, eu não vou pegar a comissão, né, cara? Não, não, eu posso falar. Eu posso falar. Foi coisa de Deus, pô. Coisa de Deus, de verdade mesmo. Eu comprei os animais dez horas da manhã. Dez horas da manhã eu comprei. Duas filhas do Roland Easy. Um cavalo que já morreu. Hoje uma cobertura do Roland Easy. Um sêmen do Roland Easy é cem mil reais. Eu comprei duas putras. Cada uma por trinta e cinco mil. Duas putras. Preço bom. Na época era. Uma hora da tarde saiu a notícia que o cavalo morreu. Eu comprei dez horas da manhã, duas, meia, onze horas. Uma hora da tarde saiu a notícia que o cavalo morreu. O principal, o pai, né? Só um eu vendi por duzentos. Só um. É, porra. Com pouco tempo. Sessenta dias, trinta dias na frente, entendeu? Então, assim, foi coisa de Deus. Não foi... Porque, é como eu falei, a fama do comerciante de cavalo, ela é muito queimada. É muito suja. Então, assim, cê tem que ter cuidado até como é que você vai contar... Como é que vai passar. Mais de tudo, cara. De tudo. O cara que vende carro, um exemplo. Se o cara comprar um Gol hoje, o Gol vale na tabela FI, vale no mercado cinquenta mil. Ele comprou por trinta. Se o cara souber que ele comprou por trinta, ele só quer dar trinta e cinco. Mas o preço do carro não é cinquenta, cara? Paga os cinquenta, se você quiser. Se não quiser, mas... Não, mas porque tu comprasse por trinta. Ih, é da tua conta por conta eu comprei. E se eu tivesse comprado por sessenta, tu ia pagar os sessenta? Não ia, só queria pagar os cinquenta, entendeu? E no ramo do cavalo é assim mesmo. Se o Austin comprou um cavalo aqui, o cara quer comprar o cavalo do Austin aí. Pra não ir direto aí, ele pede a minha, aí eu vou. Ah, mas ele pagou sessenta, certo? Ele pode ter pago trinta. Ele ter ganhado. Ele só vende por quanto ele quer dele, pô. Justo. É igual o cara ganhou essa água do Água da Sorta agora. Não, tu ganhou, só deu trinta. Cai em jeito de ter trinta e cinquenta. Liga aí. Aí tu quer, não, eu vou ganhar. Não, porque foi ganhado. Se o cara achar por bem, vender por trinta, beleza. Por cento, por cento, por cento, por dez, por quanto ele quiser. Por quanto ele quiser. Mas o animal tem o valor dele. É isso que quer passar pra quem tá assistindo, que talvez não entenda. Né, Caio? Isso. Que a pessoa que vende o cavalo, que tá no comércio do cavalo, fica mal vista. Não é nem mal vista. Talvez mal comentada, porque ela ganhou um dinheiro a mais, mas faz parte do negócio dele. Quando ele perde, ninguém chega pra ajudar. O que queima muito o comércio do cavalo é o seguinte. O Austin tem um cavalo pra vender. Caio, venda meu cavalo. Meu cavalo é cem mil. Aí Abraão quer comprar o cavalo de Austin. Abraão, o Austin quer duzentos mil. Ô, macho, mais duzentos. Será que ele não vende por cento e cinquenta? O intermediário, o fim da ganhando mais do que o dono do cavalo. O que queima muito o comércio do cavalo é isso. Pra tirar. Tem outro também que queima o comércio do cavalo, Caio. Qual é? É o cara que tá lá, sabe que a negociação foi uma boa negociação. Um exemplo, comprou um cavalo de duzentos por cento e cinquenta. O cara comprou. Mas ele chega lá e diz, paga as caras demais, tu é doido, hein? Talvez porque ou ele não ganhou uma comissão, ou não é ele que vai correr. Bota no defeito. Isso, isso. Aí... E a questão do aumentar o preço de cavalo, acaba queimando o negócio, porque depois o Austin fica insatisfeito. Porque você ganhou cinquenta mil nas costas de Austin, beleza. Uma coisa é você chegar e acertar. O Austin, você quer quanto? Eu quero oitenta. Quanto passar é seu. Então você tem a liberdade de você pedir quanto quiser, entendeu? Outra coisa, o Austin Zé é assim. Eu lhe dou meu cavalo por cem mil, lhe dou dez por cento de comissão. Aí você vai, aumenta o preço do cavalo, às vezes acaba não saindo o negócio porque você aumentou e queimou o cavalo do cara. Então é mais fácil você fazer assim. O Austin é cem, você vai me dar dez por cento. Ó, o Austin lá, ele chegou pra mim e disse que quer cem mil na mão dele pra me pagar dez por cento. É muito mais fácil, mais aberto. E aí não tem problema, não vai dar esquenta de cabeça. Deixa o modelo. A questão do cavalo, do valor do cavalo, né? O papel tem que ser bom, né? A raça tem que ser boa, a genética. Mas a questão da mídia... Depende do que você queira. Depende, mas vamos supor que um cavalo de um papel bom, de uma genética boa, ele já é valioso. Ele já é mais valorizado do que o outro, entendeu? Mas hoje a vaqueira tá tão em alta que pode ser feita de urubu com cobra d'água. Diga aí. Se for bom, vale muito. Mas assim, o que eu queria saber é a questão da mídia. A mídia do cavalo ali, dependendo de quem ele é dono... Isso, muda muito. Também influencia? Muito. Por que que influencia? Quem tá na mídia, tá comprando, tá prestigiando. Você é um cara que você tem um Aras, você tem um Aras grande, você compra muito. Então você tem mais gente pra lhe prestigiar. Você tem mais gente pra lhe prestigiar. Já eu sou um cara que comprei três éguas, faço seis produtos por ano, faço seis produtos por ano e não compro nada a ninguém. Então eu tenho menos gente pra me prestigiar. Desconei. Então partiu a diferença, né? Aí o povo chega no leilão de safadão... E cavalo é muito relacionamento também, né, Caio? É isso. Aí o povo chega no leilão de safadão, os cavalos dão um preço caro, absurdo. Não porque aquilo é mentira, não sei o quê. Veja a quantidade de gente que o safadão mexe, que o safadão trabalha, quantas pessoas não supostamente devem favor a ele ou quer prestigiá-lo por ele ser um cara muito bom pra família dele ou por ser muito bom por um filho dele, da pessoa, de um sobrinho, ou que deu uma oportunidade a alguém que tava precisando. O âmbito dele é muito maior do que o meu, do que o do Austin. Então muitas mais pessoas vão prestigiar ele. Se você tem muito prestígio, você tem muito resultado. A vaquejada funciona assim. E fica o nome, né, cavalo do WS, cavalo de fulano, de cicrano, né? De quem foi esse cavalo? Não, foi de WS Avatar. É, sobre ele, apenas. Quanto tempo tá, e já tem um comentário que safadão queria, assim, venderia o Avatar? Já tem um tempo que já tá o comentário, porque ele não acertou mais no cavalo e tal. Não tem? Tem. Essa semana o cavalo foi vendido, esses dias, né? Parece que o Marquinhos Calou comprou, né? E foi do Samadão. Foi, comprou, aí Nilo tá correndo no cavalo. Aí disseram o preço lá, que eu não vou falar porque eu não sei se é verdade ou mentira. Aí o cavalo diz, só isso, se eu soubesse que era isso, eu tinha comprado. Fulco era de safadão. Diga aí, velho. Conta muito o nome, né? Muito.